Aí tudo bem, terminou o jantar, aí eles falaram, ai vamos num tal lugar, eu falei, ai vamos, né? Aí sentou eu no carro, atrás eu, ele e o Samuel. Sim. Aí eu fiz só isso assim, ó. Sei. Só isso, como eu tô fazendo assim, ó. A mão também? Ela ficou um pouco cansada do jantar, aí ela fez um fio. Mas a mão também foi na perna? Ah, eu não sei, eu fiz só assim, né? A mão também? Não me lembro, Luciana. Não lembro também. Mas eu sei que aí ele já veio e ó, e me beijou. No carro? No carro, com o outro. E aí, você beijou de volta? Beijou. Aí pronto, aí dali, foi dia 29 de... 29 de dezembro. De dezembro, 5 anos atrás. Aí começou e não parou mais. Aí não parou mais, as pessoas falavam, ai... A minha avó falou assim, ó minha filha, vieram aqui falar que você tava namorando com o menino, que te dá de ser seu filho e tal, vieram falar mal de você. Eu falei assim, vocês não tem nada a ver com a vida dela, vocês não pagam as contas dela, e trouxeram um jornal aqui, ainda tinha muito jornal, né? Ainda tem, né, jornal. Onde eu coloquei? Coloquei no meio da Bíblia. Entendeu? A avó dela. A minha avó. Quando a primeira vez que eu fui conhecer a avó dela, aconteceu essa situação. Aí teve gente que falou, nossa, mas você até louca, ele é muito novo, será que ele é homem mesmo? Será que ele é homem mesmo? Eu falei, ó, Fih, se aquilo ali não é homem, entendeu? Gente, mas o povo se mete. Aí o povo fica falando, aí se... Mas eu vou falar uma coisa, meu bichinho aqui é fogoso, viu? Fogoso. Olha, não faz propaganda, amiga, não faz. Não fala nada, não. Pula, pula. Não, mas é verdade, viu? Eu quero entender o seguinte. E pra você, Gabriel? Porque o Gabriel é super... Eu vejo que ele te defende, né? Incomoda um pouco os comentários maldosos. As pessoas têm inveja, né? Impressionante isso. É, incomoda porque a gente sempre o bem de quem tá perto da gente, né? Sim. Então, assim, no início, pra mim, foi um pouco mais difícil pra eu poder trabalhar isso na minha cabeça. Porque eu saí de, assim, de um meio que todo mundo gostava de mim ali, né? A gente tá acostumado a lidar só com os amigos, com a família, com a galera de Campinas. E aí, quando você expande isso, não é todo mundo que gosta de você ou de quem tá perto de você, né? E aí vêm os ataques. E na internet, ele é muito perseguido na internet. E ele se incomoda. Ele é. Porque o pessoal pode dizer essa foto aqui, ó. O pessoal fala que ele ia espirrar. Ah, tá segurando o espirro. Ah, e tal, entendeu? E como é que foi o pedido de casamento? O pedido de casamento foi num show. Eu armei todo um negócio, né? E aí, o Samuel também sabia. Né, amor? Foi um show de final de ano. Foi assim, Lu. Ela foi pra fazenda... Juazeiro, né? Em Juazeiro. Ela foi pra fazenda e eu já tava com ela, tá? E foi bem difícil, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, eu não via ela, não conseguia falar com ela nada. Eu falei assim, se ela sair de lá e a gente tá junto e firme, eu vou pedir ela em casamento. Não, não, não. O primeiro foi o seguinte. Quando eu fui pra fazenda, eu já tava com ele. Aí eu falei pra ele, olha, eu vou pra fazenda, a gente vai terminar o namoro. Ele, você vai terminar, mas eu não vou terminar. Eu falei, mas olha, esse negócio... E podia, né? Isso a gente tinha pouco tempo, a gente tinha menos de um ano que tava junto. E aí, eu tava querendo muito ir pra fazenda. Da primeira vez não rolou, aí quando rolou, eu tava com ele, entendeu? Aí ele, não, porque eu não quero nem saber. Eu vou tá aqui, entendeu? Te esperando. Isso é legal, vai. Aí quando eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou levar uma foto, uma foto. Se lá dentro, você vê que eu tô pegando muita foto... Entendi. É porque o coraçãozinho tá ligado. Ela pegava a foto? Mas na primeira semana... Já pegou a foto? Na primeira semana que ela entrou, ela já pegou a foto e ficava falando, e lembrando, e cantando música, e isso aqui. E aí você falou bem o que eu falei. É, aí eu falei assim, não, ela saindo, eu vou pedir ela em casamento. Agora a pergunta é quem é o mais ciumento. Óbvio que é ele. Óbvio que é ele. Óbvio. Nossa, ele tem ciúme. É, Gabriel, você é ciumento? Ah, na medida do possível. Ah, não é não, é muito. Não, eu tenho ciúmes. É muito ciumento. Eu tenho ciúmes controlado. Ah, mais ou menos. Eu não tenho ciúmes de qualquer um. Mais ou menos. A gente sabe quando tá passando do limite, na brincadeira, quando tá com alguma outra intenção. Aí eu fico com ciúmes. Mas dos fãs, você tem ciúmes dos fãs? Não, dos fãs não. Não, dos fãs não. De fãs não. Mas assim, Lu, aí ela saiu da Fazenda, a gente teve um show em Juazeiro, né, Má? Aí eu falei assim, não, eu vou armar alguma coisa. Eu falei com o contratante, eu falei, olha, eu vou entrar no meio do show dela, sem ela saber, vou pedir ela em casamento. Eu vou entrar cantando uma música e vou pedir em casamento. Aí já tinha comprado as alianças, tudo. Aí entrei no meio do show, ajoelhei, comecei a cantar com ela, ajoelhei e pedi ela em casamento, lá pro público. Tá vendo? Ainda bem que você aceitou, né? É, assim, a gente ainda não oficializou, mas pra mim já tá mais do que oficializado. Porque o casamento é o relacionamento. Ele me tratando bem, ele me respeitando. Você só é uma família, pronto. Ele me amando, me fazendo feliz, entendeu? E as pessoas falam, ah, ele já era ator. Ele é formado. Sim. Ele é de família de músicos, o tio dele, o Caruso, um beijo aí pra Lívia, pra Nath, pra Sônia, pra toda a família dele. Ele é de uma família de muitos músicos. Ele já vinha na carreira dele de ator. E eu não me incomodo que ele apareça. Pelo contrário, eu quero mais que ele faça sucesso. Claro. E que ele continue me respeitando, entendeu? Sim. E que a gente continue junto. Continue se amando. Isso. Agora a família cresceu. É aquela coisa, sabe? Como a Mara falou. Eu não virei ator depois que eu me relacionei com ela. Agora eu só não sei que eu vou dar conta, né? Porque eu tenho 50, o apetite dele é muito maior. Dá conta sim, vai. Para de reclamar. Eu não tô reclamando, eu tô falando a realidade. A cara dele. A cara dele. A gente já tá indo embora, Mara. Aguenta.